E aí, pessoal aqui do canal, beleza? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Jaco, aqui do canal, e hoje eu vou falar sobre foco e foca. Mas não é o foco e a foca, né? É a verdade sobre foco, que é uma coisa que... Como é difícil, galera. Como tem um monte de coisa puxando a gente pra não ter foco. Então eu vim falar um pouco sobre isso, mas antes de começar a falar já, galera, deixa o like aí, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Se tá inscrito, muito obrigado. E também, se puder compartilhar esse vídeo aí pra alguém que você acha que precisa estar vendo esse vídeo, por favor, compartilha também, tá? Bom, falando sobre foco, né? Cara, pra mim, tomando meu cafezinho aqui, sempre, né? Pô, café bom demais, né, galera? Bom, e óbvio, já desfoquei, ó. E eu ia começar a falar sobre foco, falei do café. Você viu como a gente... Como eu perco o foco, tô falando por mim, tá, gente? Vocês viram como o cara perde o foco? Fácil, assim, ó. E eu sou um cara, assim, que eu... Tinha muita dificuldade pra focar, tinha muita dificuldade pra focar. Sempre fazia um negócio, mas nunca terminava, nunca tinha paciência pra terminar. E assim, era desfocado na faculdade, o pré-estudo. Nossa, no trabalho também, tipo, não tinha paciência, sabe? Tipo, aí, tipo, ah, não quero mais esse trabalho, quero sair daqui, desse emprego. Então, o foco, às vezes o foco faz você tomar algumas atitudes que não são legais. E eu tomei algumas atitudes na minha vida em função de não ter foco. E eu mudei muito, eu mudei muito, muito, muito. Por quê? Eu comecei a meditar, né? Tive muitos despertares, assim, na mente. E aí eu vim dividir com vocês o que que eu faço pra me manter focado. Assim como aqui no canal, aqui no canal eu tenho que ter muito foco. Porque muitas vezes, tipo, às vezes, nossa, hoje eu não vou fazer vídeo, né? Vou ficar um tempo sem fazer e tal. Não sei que vídeo eu vou fazer, né? Não sei o que que eu vou falar. E o canal tá sendo pra mim uma escola aqui, galera. Porque eu tô aprendendo a ter foco, porque eu sempre tenho que trazer conteúdo pra vocês. Não porque tem que trazer. Primeiro que eu gosto, realmente eu tô me realizando muito aqui fazendo meu canal do YouTube, muito. Eu gosto muito de estar compartilhando os vídeos com vocês. É muito maneiro mesmo, é muito legal. Mas, eu não tinha foco, não tinha foco. E o canal tá me ajudando muito. E também porque eu comecei a meditar. Então a mente começa a expandir. E eu vim dividir com vocês, então, algumas técnicas que eu uso pra me manter focado. Uma delas, a primeira delas, seria não olhar pro passado. Pelo menos pra mim, tá? Eu tô falando assim, a minha experiência. Talvez vocês se identifiquem. O que que acontece? O passado, na verdade, remete a gente a muitos pensamentos negativos, muitas vezes. Aí você vai lá naquele pensamento negativo, pá, pega ele. Traz pro presente. E pensa, pô, aquela vez eu fiz assim, não deu certo. Então, esquece. Ou preguiça. Preguiça. Isso é outra dica também. Não ter preguiça. Agir. Ação. Ação não é pensamento. Só a pensamento. Ação é movimento. Você tem que movimentar. A gente tem que movimentar o corpo. E o movimento do corpo faz você ter a ação e as coisas acontecerem. Outra coisa que me ajuda muito a me manter focado é me manter no presente. No momento. O passado nem existe mais. Só existe aqui na minha mente. Eu descobri isso meditando também. O futuro. O futuro não existe também. O futuro é uma projeção que a gente faz, né? Mas será que vai acontecer aquilo? Claro, a gente trabalha pra isso. Mas é exatamente sobre isso o futuro. O futuro, na verdade, é o presente. É o que você faz no presente. Então, o que me ajuda a me manter focado é realmente assim. Pra mim chegar lá onde eu quero. O que eu tenho que fazer hoje. Só hoje. Só viver hoje. E isso realmente viver só hoje. Por exemplo. Eu quero ter muitos seguidores aqui no YouTube. Eu quero alcançar muitas coisas aqui. Nessa plataforma. Nesse trabalho. Porque realmente é um trabalho, galera. É um trabalho que exige muito da gente. Porque você tem que pensar em conteúdo. Você tem que viajar. Você tem que procurar lugares pra filmar. Você tem que contratar as pessoas. Ser um criador de conteúdo exige muito. Às vezes muito mais que um trabalho. Algum trabalho de CLT. Muitas vezes. Mas, claro. Ainda tem uma cultura. Tem uma cultura ainda sobre... A cultura tá mudando muito sobre criadores de conteúdo. Trabalhar com o digital. Então, se manter presente é muito, muito importante. Muito importante. Eu acho que esse é o grande segredo de se manter focado. É se manter no presente. É viver só hoje. O que eu tenho que fazer hoje pro meu dia ser 100%? Faça. Anotar as tarefas. Tem que fazer isso, isso, isso. E realmente isso fez a diferença. Me mantém muito mais focado. Mas, claro. Sempre tem coisas querendo tirar a gente do foco, né? Tem muitas coisas, pô. Por exemplo, os desejos que a gente tem, né? Tipo, de comer vários desejos. Vários desejos, né? Que tiram a gente do foco, muitas vezes. Os prazeres da vida humana, né? Tira a gente muito do foco. E outra coisa também, galera, é parar de se comparar. Se comparar também, eu acho que é uma grande... Perda de tempo. Aí você vai me dizer, ah, mas você tem que se comparar com as pessoas grandes. Na verdade, você pode olhar pra elas. Agora, querer chegar onde elas chegaram? Não. Eu não acredito nisso. Eu acredito que cada um desse mundo tem um caminho. Não existe esse lance, ah, eu vou chegar no mesmo lugar. Não, não, não. O lugar dele é dele. O seu lugar, o meu lugar, vai ser diferente. Eu posso até conseguir as mesmas coisas. Conseguir alcançar sucesso. Sucesso, mas o sucesso da pessoa é diferente do meu sucesso. Então, se comparar, realmente, eu acho uma perda de tempo, sinceramente. Só deixa a gente frustrado, né? Vem pensamento negativo, ah, eu não vou conseguir. Ah, mas já tá a pessoa... A pessoa que tem esse sucesso, que eu queria almejar também, já tá muito tempo e eu não consigo. Sabe? Tem muita coisa. Então, comparações realmente não dá certo. E outra coisa que me mantém muito focado é sorrir. Sorriso, galera. O sorriso tem um poder incrível na vida da gente. Dá risada de nada. Dá risada. Dá risada. A risada... Sabe que foi feito um estudo que quando você movimenta o rosto, o sorriso... Eu não sei se eu já devo ter falado isso em algum vídeo aqui, mas o sorriso realmente, ele mexe muito com a nossa endorfina, com os nossos hormônios. E faz a gente ter muito mais gana, né? De conseguir querer as coisas. Mais entusiasmo na vida, eu diria. Então, essas são algumas coisas que eu realmente acho que fazem toda a diferença pra se manter focado. Sorrir. Não se comparar. Não ter preguiça. E vamos ser felizes, galera. Ser felizes. Sorria. Sorria, sorria. Não interessa. Ah, tá acontecendo um monte de coisa negativa. Tô mal. Sorri pra maldade. Sorri pra tristeza. Sorri pra... Pô, sorri, galera. Engana. A mente fica toda hora querendo sabotar a gente. Presta atenção. Presta atenção. Não caia na sua ilusão da mente. Sorria pra tudo. Sorria. Você vai ver que a energia muda. É muito legal. É muito interessante. Então, eu vim conversar com você sobre focar. Foco e foca. Foco e foca. Deixa o like. Comenta aqui embaixo o que você achou. Ah, não esquece também de ativar as notificações, por favor. Porque daí o YouTube avisa você de quando eu postar um vídeo novo. Até a próxima oportunidade. E eu vou ficar aqui tomando o meu cafezinho. Bom demais. Tá bom? Até a próxima. Cultura, né? Tem uma cultura ainda sobre... A cultura tá mudando muito sobre criadores de conteúdo. Trabalhar com o digital, né? Me perdi. Perdi o foco. O que eu tava falando? Peraí, Volta. Não me lembro. Então, se manter presente. Então, se manter presente. O que eu tô falando? Então, se manter presente. Então, se manter presente. Então, se manter presente. Obrigado.